E aí galera do oitavo ano, o professor Jair chegando para mais uma aula de arte e hoje nós vamos falar sobre teatro, sobre ópera, esquece um pouco a calçada da fama que nós falamos no último encontro e vamos mergulhar nesse mundo do teatro, da ópera, conhecer um pouco sobre cantores que fizeram a história desse teatro, esse nome tão importante. Então vem, pega o teu material, porque nós vamos começar, página 374, já falando sobre o teatro. Agora nós vamos nos distanciar um pouco da história da calçada da fama, que foi bacana falar sobre ela, mas vamos falar um pouco sobre o teatro. Então eu queria saber de vocês, se vocês sabiam que durante o período barroco, que foi entre o século XV e o século XVIII, surge ali uma nova forma de teatro, que é um teatro mesclado, ou seja, que a música foi tão famosa nessa época quanto os filmes estadunidenses, com seus atores e suas atrizes nos dias atuais. Então, que arte era essa? O que que era? Essa forma teatral é a ópera, então nós vamos falar um pouco sobre ela nesse momento. Então, prepara teu material aí para que você possa ler junto conosco essa sequência que fala da ópera. A ópera é uma forma músico-teatral, então atento a essas informações que vão falar justamente sobre isso. Músico-teatral que é apreciado até os dias atuais, embora não seja de fácil acesso. Suas estreias eram concorridas e seus atores e suas atrizes, os cantores, foram muito admirados por todos. A ópera é, em essência, um drama musical no qual um texto dramático chama-se ópera série ou cômico, ópera bufa, chamado libreto. E é cantado total ou parcialmente por solistas e coros e acompanhado ou não de uma orquestra. A ópera surgiu em Florença, na Itália, no fim do século XV, durante o Renascimento e predominou na Europa entre os séculos XVI, XVII e século XVIII e século XIX. Na época em que a ópera surgiu, a Igreja Católica só permitia a execução de cantos religiosos sem acompanhamento instrumental. Então, você tem aqui que já começa a se travar a ópera quando a Igreja não permite esses outros tipos de canto que estejam na Igreja. Então, todavia, um grupo de músicos chamado Camerata Florentina empenhou-se em reviver o estilo musical dramático da Grécia Antiga. A tragédia que era declamado de modo quase cantado e acompanhado por flautas e liras. Inicialmente, essa forma de ópera era em uma recitativa. Isto é, as frases eram mais declamadas, recitadas do que cantadas. Desde então, a ópera se livrou do padrão que era imposto pela Igreja e agregou diversos estilos e temas ao seu repertório. Então, você começa a perceber aqui que, justamente, nesse exato momento, a ópera começa a ter uma liberdade. Uma liberdade para poder, através dos seus artistas, trazer expressão ali do seu repertório. Um estilo diverso. Então, aqui há algumas imagens de óperas para que a gente possa compreender um pouco, para que a gente possa entender. Então, vamos lá, um pouquinho para frente. Bom, então, nós temos aqui também um dos grandes representantes, compositor, que traz ali, na sua via artística, a ópera. Cláudio Monteverde, 1567-1643, foi o primeiro grande compositor que se dedicou à ópera. Foi ele quem demonstrou que era possível utilizar uma ampla variedade de artifícios e estilos musicais com a finalidade de realçar o drama contado na ópera. O mais interessante de tudo isso é que você consegue perceber que, em 1567 a 1643, já se tinha essa ideia, Cláudio traz essas ideias de utilizar novas ferramentas, novas possibilidades ali nessa produção da ópera, que tem justamente a finalidade de realçar o drama, trazer, de fato, esse processo do drama para próximo das pessoas, para que as pessoas pudessem compreender a importância. Então, aqui embaixo nós vamos ver um resumo da ópera dele, que foi de 1607, para que você possa perceber junto comigo os temas da Antiguidade Clássica que estão presentes no teatro e na música, os quais aparecem novamente na arte renascentista, que são as abreviações que ele traz dentro da questão do estilo do canto. Então, tipo de voz dos personagens, que pode ser soprano, contralto, tenor, baritono, baixo, respectivamente. Então, você consegue ver que esses estão inclusos nesse processo. Então, nós vamos aqui um pouco para frente falar em relação ao teatro de ópera. O primeiro teatro de ópera foi inaugurado em 1637, em Veneza, na Itália. Depois, muitos outros foram inaugurados, tornando o estilo acessível ao público e divulgando essa forma de fazer teatro, música e conjuntamente nesse período que foi no século XVIII. Veja aqui a imagem desse espaço, um espaço produzido justamente para esse estilo de arte. Vamos dando aqui sequência. Desde então, essa ópera já acontecia e foi difundida por toda a Europa. Desde então, ele esteve presente em todos os períodos da história da música ocidental, acompanhando as tendências das outras formas musicais. O mais antigo teatro de ópera do mundo, ainda em funcionamento, é o Teatro São Carlos, fundado em 1737, na cidade italiana de Nápoles. É interessante, quando nós falamos sobre esse processo que tem a ópera, o teatro, conhecer um pouco sobre a história do teatro de ópera, que invadiu, trazendo arte, cultura e uma nova visão para a humanidade. Então, de 1737, ainda está lá, intacto, na cidade italiana de Nápoles. O nome também é uma homenagem ao rei Carlos III, de Borbom, o qual desejava para a cidade um teatro que representasse o seu poder real. O projeto tem a autoria dos arquitetos Giovanni Antônio Medrano e Ângelo Caraceli. E a decoração foi feita em ouro e azul, cores tradicionais de Borbom. Então, vocês percebam que o rei queria ter um espaço de arte e ali foi construído justamente o Teatro de Ópera do Mundo, que a gente pode chamar assim, que é o Teatro São Carlos, que traz um destaque importante. Em 1816, um incêndio destruiu o teatro que foi reconstruído depois, dentro de um período de nove meses, sobre o mandato do rei Fernando I, das duas Sicílias, filhos de Carlos III, da Espanha. O teatro recebeu os artistas mais importantes da história da ópera, da música e do balé. Então, vejam aqui a imagem, o momento do incêndio do Teatro São Carlos, em 12 de fevereiro de 1816. Aqui é uma pintura que é também de 1816, 1846. Todos esses grupos participaram ali, nesse novo momento do teatro, acompanhando o desenvolvimento das artes e da tecnologia. Manteve-se vivo como referência cultural. Alguns dos compositores que passaram por esse teatro, Joseph, Niccolò, Paganini, Giudep, entre outros, e Giacomo. Então, foram alguns dos nomes que fizeram-se presente ali, naquele espaço. Bem, existe também uma influência muito grande desse teatro aqui no Brasil, que nós vamos estar falando na próxima aula. Então, você ir em casa, você pode pesquisar um pouco mais sobre o teatro, para que você possa conhecer. Aqui a imagem do Teatro São Carlos, a primeira imagem, interior, que é de 1916. E aqui a outra imagem do teatro, em chamas, no incêndio. Infelizmente, passou por esse processo, mas houve ali uma reforma do teatro. Esses prédios antigos, eles precisam ser conservados, porque eles contam uma história da humanidade, o desenvolvimento e a história de um povo, de gerações inteiras estão juntas a essa história do teatro. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Eu vou ficando por aqui. E no próximo encontro, nós vamos falar sobre a ideia, sobre o momento que se chega à ópera aqui no Brasil. Valeu, até o próximo encontro.